Capricórnio, bem-vindo ao seu horóscopo diário, você está decidido a enfrentar questões importantes e vai saber como envolver as pessoas ao seu redor, seria bom olhar objetivamente para sua dieta e resolver alguns desequilíbrios prejudiciais, humor, você está mais otimista e as pessoas ao seu redor percebem isso, esta é uma oportunidade para você se sentir realmente útil, amor, você sente uma necessidade de paixão que tem sido ignorada há muito tempo, ouça seus desejos e os de seu parceiro, você está entrando em uma nova fase, que será cheia de emoções fortes, dinheiro, hoje você vai ter a oportunidade de provar o seu valor, aproveite isto para avançar nos seus projetos, trabalho, você vai ter que fazer uma escolha radical e talvez correr o risco de parecer mais duro do que você realmente é. Tenha um bom dia Capricórnio, até amanhã.